Olá, a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, realizada em Brasília, discute até domingo medidas de prevenção e combate à corrupção. E dentro da programação do evento, a questão ambiental também foi abordada no painel depois da Rio+, a caminho de um governo verde e limpo, a discussão contou com a presença da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que falou sobre de que forma as discussões da Rio+, 20 trataram de injustiças sociais e ambientais. Acompanhe. Então, vamos ver quais são os principais resultados. Em primeiro lugar, é afirmar, no nível político, o compromisso com o paradigma de desenvolvimento sustentável. Eu considero não apenas aqueles três pilares estabelecidos em 1992, mas também a responsabilidade de erradicar a pobreza. No passado, é importante lembrar que, quando falávamos de erradicação de pobreza, como alguma coisa paralela ao desenvolvimento econômico. Agora, o que nós temos hoje, a partir do compromisso político, é que nós temos que entender e lidar com objetivos econômicos que incluam a erradicação da pobreza. É isso que nós temos que entender em relação à discussão política da Rio+, 20. Agora, o segundo resultado que eu gostaria de enfatizar é que é o pilar social, não apenas relacionado ao desenvolvimento social. Esse pilar social está relacionado à igualdade dessa conferência. São perguntas intimamente relacionadas à justiça e à transparência. O terceiro pilar que, no passado, foi mencionado como meio ambiente, hoje é referido como sustentabilidade ambiental. E é parte disso, não apenas proteger a biodiversidade e lidar com mudanças climáticas, mas também lidar com o desenvolvimento sustentável. Quais são os desafios, segurança no suprimento de água, na produção de alimentos, todas são questões intimamente ligadas à sustentabilidade ambiental. E esse é um desafio que a Conferência Rio+, 20 decidiu enfocar de modo político, acrescentando outros aspectos. E quando se fala de governança, governança é a base disso, tanto no setor privado quanto o público, e o papel do setor de negócios no processo de desenvolvimento sustentável. Esses dois pilares foram considerados estratégicos para o atingimento do paradigma de desenvolvimento sustentável. E foram considerados dois aspectos, os ODM e a visão do mundo após 2015. E os objetivos de desenvolvimento sustentável seriam um novo arranjo político para lidar com o multilateralismo. E esse marco formal, que é o resultado-chave da Conferência Rio+, 20, do ponto de vista do governo, nos dá duas mensagens importantes. A primeira é que devemos buscar a transparência e também a responsabilização. Não apenas a responsabilização, mas para, mas com. E essa diferença foi estabelecida no nível político na Conferência Rio+, 20. Outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que o papel da sociedade civil foi reorientado politicamente, considerando o papel dos interessados nos processos decisórios ao redor do mundo. Isso é diferente de 20 anos atrás. Hoje, os eventos oficiais da sociedade civil e o papel político da sociedade civil é uma das mensagens principais da Rio+, 20 e também para o sistema das Nações Unidas. É muito importante o papel do PNUMA, as ligações com todas as outras agências. É muito importante ter esse mecanismo de responsabilização e nova governança, considerando os desafios do desenvolvimento sustentável. Nós reconhecemos as diferenças entre regiões e países, mas também reconhecemos que temos um compromisso comum entre todas as pessoas do mundo para estabelecer novas bases de desenvolvimento sustentável. E é por isso que, aqui no Brasil, nós consideramos a Conferência Rio+, 20 como um novo ponto de partida, não como um ponto de chegada, e sim de partida, considerando os novos compromissos políticos que desejamos e também em termos do engajamento da sociedade civil nesse setor e no setor público. Fica muito claro que nós temos uma nova tarefa política para atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, foi uma conferência bem sucedida, considerando todos os desafios, 193 países juntos, estabelecendo uma linha de base consensual, é bastante difícil, mas eu acredito que as perspectivas são excelentes considerando essa visão comum de desenvolvermos juntos após 2015. Esse é o desafio, estabelecendo nos próximos dois anos o que nós queremos fazer nos próximos 20, 30 anos com base em todas as iniciativas que já temos em curso hoje. Hoje, os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e assim por diante. E no setor de negócios tem que ser parte disso, com transparência. É importante entender os fluxos de capital e de dinheiro e como isso influencia a erradicação da pobreza e a governança democrática ao redor do mundo. Fica claro que a mídia, que todos, precisam se empenhar nesse paradigma de desenvolvimento sustentável para os próximos anos. Então, essa é a visão que o Brasil e o governo do Brasil têm. Entendemos que temos uma nova tarefa muito ambiciosa e devemos abordá-la de maneira inovadora. Obrigada. Agora, vamos ouvir Manish Bakson, que é presidente do World Resources Institute. Manish, você mencionou algumas preocupações em relação à agenda de pós-2015. Você poderia nos dar a sua visão a respeito? Eu queria concentrar meus comentários em três temas principais. Eu acho que esse painel tem a ver com sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e eu gostaria de relacionar isso com combate à corrupção e boa governança e conectar isso com a equipe ou o tema dessa conferência, que é mobilizar as pessoas. Então, eu tenho dois pontos principais. O primeiro ponto é sobre transparência. E, do nosso ponto de vista, muitos de nós que trabalhamos com questões ambientais, a tecnologia está transformando a transparência. E nós podemos conectar e mobilizar pessoas na ponta de uma forma radicalmente diferente do que fazíamos no passado. Então, por exemplo, a luta contra o desmatamento ilegal, comércio de espécies ameaçadas. Estamos trabalhando com ecossistemas florestais já há três décadas. Há 15 anos atrás, nós lançamos uma iniciativa chamada Global Forest Launch. E essa iniciativa visava criar novas condições para concessões florestais. E nós colocamos isso na internet. E isso foi uma iniciativa nova. Colocamos mapas na internet que foram utilizados por várias pessoas e organizações como Greenpeace e parceiros no Brasil, na Indonésia e em todo o mundo, que passaram a monitorar o desmatamento. Então, esses mapas só podiam ser atualizados a cada tantos anos. Então, eram efetivos, mas não refletiam, ou melhor, não puderam eliminar a corrupção. Agora, passamos para cinco anos atrás. Imagens por satélite se tornaram uma norma. E tomemos a Indonésia. Atualmente, os mapas publicamente disponíveis da Indonésia são de 2006. Foram analisados em 2007. Foram colocados na internet em 2008. Mas, mesmo que os mapas tenham três, quatro anos de idade, é extremamente difícil identificar onde está ocorrendo o desmatamento e monitorar isso e lidar com isso. Mas, o mundo é muito diferente hoje. Nós vamos já passar para o Global Forest Watch 2.8. E a tecnologia agora nos permite gerar mapas globais de todas as florestas, mesmo em áreas remotas do mundo. Esses mapas podem ser atualizados a cada 16 dias, a uma resolução de 250 metros por 250 metros. Agora podemos detectar o desmatamento ilegal em uma área do tamanho de um campo de futebol, em qualquer lugar do mundo. E quando pegamos essa informação, esse tipo de resolução, e disponibilizamos essas informações em mídias sociais, as pessoas ao redor do mundo, isso transforma a forma como encaramos a transparência. E isso acontece por causa de uma revolução na tecnologia em torno da imagem por satélite, computação por nuvem, que nos permite processar dados em tempo real e também a interconectividade na internet. Tantas pessoas têm acesso à internet ao redor do mundo. E também as mídias sociais. E isso terá implicações profundas com relação ao monitoramento de recursos como florestas. Mas isso se aplica não apenas a florestas, o mesmo pode ser aplicado a recifes de coral, a água, concessões de mineração. E essa informação não depende de governos fornecendo informações. Alguns governos são muito bons, mas nem todos os governos, como o Brasil é muito bom nesse sentido, mas outros governos preferem esconder os dados ou não fornecer dados atualizados. Mas, através dessas novas tecnologias, nós podemos realizar o monitoramento. O que nós temos aqui é uma oportunidade nos próximos cinco anos para comunidades locais, ativistas, ONGs, terem acesso a dados sobre recursos naturais em qualquer parte do mundo. Há uma frequência e uma resolução que era impossível há cinco, dez anos atrás. E isso promoverá uma profunda transformação. Mas transparência não é suficiente. O que me traz a segunda parte da história, que tem a ver com participação e responsabilização, é uma história sobre o princípio 10. O princípio 10 é um princípio da declaração original de 92, acesso à informação, acesso à participação e acesso à justiça. Nós progredimos muito nos últimos 20 anos nesses três princípios. Graças aos esforços da Transparency International e a Comunidade de Combate à Corrupção, nós temos mais de 100 países hoje com leis de liberdade de informação. Mas não tem a ver apenas com transparência. Quase todos os países do mundo hoje têm leis de avaliação de impacto ambiental. Cerca de metade desses países determinam que a participação pública tem que ser parte do processo. 44 países no mundo hoje já estabeleceram cortes, tribunais ambientais, para que as pessoas possam ter acesso à justiça se decisões forem tomadas que as pessoas consideram injustas. Então, uma parte do problema da solução é criar informações e disponibilizá-la. Mas a outra parte é criar espaços onde as pessoas podem recorrer e fazer denúncias. E muito progresso já foi atingido com relação aos princípios de acesso. A comunidade ambiental aproveita os três, transparência, participação e responsabilização, como sendo igualmente importantes e intimamente conectados. Só queria dar um resumo rápido sobre as duas comunidades, a ambiental e a de combate à corrupção. Primeiro, eu acho que os recentes avanços na tecnologia transformam a forma como nós encaramos a transparência com relação a diversas questões ambientais. Nós vamos, em cinco anos, poder nos conectar com as pessoas na ponta de uma forma nunca antes vista. Agora, a transparência não é suficiente. Nós tivemos muitos avanços na promoção da transparência e agora nós temos que criar pressão e mudanças em torno da participação e da responsabilização. Eu acho que as duas comunidades, a ambiental e a de combate à corrupção, precisam trabalhar juntas para fazer com que isso aconteça. E eu espero poder fazer isso com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Manish. Muito obrigado, Manish. Agora, nós vamos falar do Barris Green, que ele tem uma perspectiva bastante interessante e ele representa as Nações Unidas do World Vision International. Você tem trabalhado diretamente dentro do sistema multilateral. E tem a impressão de, depois da conferência Rio+, que a sociedade civil saiu mais fortalecida. Então, eu gostaria de saber se você concorda com isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu também, primeiramente, queria agradecer essa oportunidade que foi me dada de poder contribuir para essa discussão. E também, eu não sou ambientalista em termos da minha área de especialidade, mas também estou muito engajada em fazer as conversões pós-Bussan, pós-2015. E eu acho que a agenda de responsabilidade foi mexida, principalmente justamente por causa do fortalecimento da participação da sociedade civil. Deixa eu começar explicando para você que, há dois anos, a World Vision decidiu que, para todos os sistemas e políticas e procedimentos e normas que estavam estabelecidos, ainda não havia um nível de responsabilidade suficiente para as partes interessadas. É claro que nós precisamos ser responsáveis para os doadores e aqueles que nos apoiam, que nos financiam, mas carecia uma responsabilidade das pessoas que nós íamos beneficiar. Por exemplo, as crianças e as pessoas que eram beneficiadas com o nosso trabalho. Nós começamos a trabalhar isso internamente, mas principalmente em algumas partes interessantes. Há diversas organizações representadas aqui que têm uma capacidade bastante forte nessa área. Agora, o efeito disso sobre o processo decisório, a estabelecimento de prioridades e monitoramento e avaliação através de todas as organizações. Eu lidero um grupo, a equipe de responsabilidade global, e nós nos reunimos regularmente para poder discutir esses assuntos e também nos ligamos através dessa organização, 95 países, que nós podemos melhorar esse sistema de responsabilização em todos os níveis, mesmo que seja uma resposta humanitária ou um programa de desenvolvimento de longo prazo. Então, nós vamos perguntar quais são as implicações para isso, sobre essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é que, à medida que avançamos em direção a mais responsabilização, precisamos comunicar uma mensagem da responsabilização compartilhada e a responsabilização coletiva. Não é uma coisa que, imposta de fora para dentro ou regida por pessoas de fora, ele não vai ter uma representação adequada. Nós também achamos que, de igual importância, não deveria haver limitações geográficas. Em muitas discussões hoje em dia, falamos sobre o uso inadequado de norte, sul, leste, este, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Esses termos não têm mais o mínimo significado dentro do mundo globalizado que vivemos hoje. Mas ainda temos que lidar com esses assuntos para que essa responsabilização compartilhada seja restaurada e abraçada por todos. Nós vimos que, no World Vision, trabalhando com colegas em outras organizações, no setor privado, que há ferramentas aí que possam nos ajudar a promover esse diálogo. E um dos pontos que eu levanto em relação ao engajamento do sistema multilateral, que, do meu ponto de vista, que é aquilo que nós já temos ali em relação à colaboração multilateral, é tão longe de serem perfeitos. E as ferramentas disponíveis para a sociedade civil ainda não são adequadas para permitir esse tipo de colaboração. E uma das coisas que lidamos dentro do World Vision, e outras organizações também, é a questão de poder. Enquanto eu estou falando sobre um sonho, que realmente seremos um mundo sem fronteiras, e que realmente as ações serão coletivas, o poder continua falando alto. Agora, se vamos nos orientar pelo lado ruim do poder, nós vamos nos desorientar. Enquanto não devemos ser ingênuos em relação às estruturas de poder e nas economias mais formais. Agora, com a economia informal crescendo muito mais do que a economia formal em muitos lugares do planeta, se estamos preocupados com esses paradigmas de poder, deveríamos ter muito cuidado com esse potencial. Agora, estou me referindo ao feito que esse potencial que nós reconhecemos com a partir da mobilização dos cidadãos, ou seja, ação civil ou ação cidadã, em vez de sociedade civil, porque eu acho, de novo, o termo sociedade civil anda meio deturpado, nós podemos passar do local para o global, e temos uma participação mais autêntica de crianças e de adultos nas comunidades nos quais trabalhamos, está dando mais legitimidade à nossa voz, e também está dando mais impulso nessa parceria que temos com o setor privado, porque falamos a verdade, e nós podemos representar um grupo bem maior de pessoas, e nesse sentido. Na preparação para a conferência de bussão, as organizações da sociedade civil ao redor do mundo foram organizadas em consultas temáticas regionais e nacionais, e essas organizações também internacionais foram representadas. No sistema das Nações Unidas, o secretário-geral organizou, juntamente com essa iniciativa Everyone Every Child, havia uma comissão de responsabilização individual. Há exemplos para nós de como nós podemos ser mais eficazes em relação às nossas iniciativas de responsabilização, em relação às metas que temos em relação ao desenvolvimento sustentável. Obrigado, Beres. Agora, finalmente, vamos ouvir o Kumi Naido, que é o diretor-executivo do Quentin International. Kumi, na sua apresentação, na conclusão da Conferência Rio+, A minha pergunta é, você acha que é três anos mais de negociações que as ONGs vão ter esse papel em que eles vão permitir que alguma coisa seja feita? Sim, muito obrigado, Gustavo. Esse comentário que eu fiz no final do Rio+, é uma parte que ainda está um pouco nostálgico nesse momento sobre muitos dos pontos que nós queríamos fazer e que também foi feito em relação aos palestrantes anteriores ali. É, porque talvez, por exemplo, temos que dizer o problema de que essa coisa de África do Sul também, e de repente, as outras pessoas falavam uma hora, e eu queria falar com cinco minutos, mas, no contexto da transparência, queria lhe dizer exatamente o que eu queria dizer naquela ocasião do Rio+, é muito mais gráfico do que simplesmente foi um fracasso. O que nós dissemos foi que o documento final que era a nota de suicídio maior que jamais viu. Agora, vocês podem achar que é um pouco exagerado, mas deixa eu explicar por quê. Essencialmente, nós temos que ir para a primeira conferência do Rio há 20 anos atrás. O que foi cometido por nossos governos? O que eles entenderam os nossos governos naquela época que era crítico para a humanidade fazer? E antes de avaliarmos Rio+, vamos ver o que realmente fizemos. Você vê um nível muito alto de não realização. E, na realidade, em certas áreas, houve retrocesso. Agora, se fossemos analisar as coisas de uma forma, assim, bem friamente honesta, qual é o quadro? Vamos ver clima e energia. O que a ciência diz que deveria haver um pico de emissões de até 20,15 e deveria haver uma redução a partir daí? Agora, se qualquer um aqui pudesse apostar um real que nós vamos atingir esse objetivo, eu acho que isso teria uma aposta bem melhor. Temos que ver o que realmente surgiu do Rio+, de 2020, e que se tornou realidade. E, quando analisamos isso, nós temos que concluir que a grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, porque eu participei desse processo, e tentamos argumentar e ter um diálogo com os governos, mas eu diria que, se fôssemos honestos, principalmente haverá, as lideranças estão recebendo, ou estão tendo um acaso muito sério de dissonância cognitiva. Sem quem não entende a definição de dissonância cognitiva, eu vou fazer uma anécdota. Você lembra aquele momento em que as tropas americanas tinham chegado, finalmente, a Baidá, depois da invasão ilegal do Iraque, e Saddam, o ministro de Comunicação, estava aí fazendo uma conferência de empresas, e ele disse, você está preocupado com essa guerra, vocês vão poder enfrentar os americanos? E ele disse, que guerra? O que você está falando? E aí, atrás deles, as bombas estavam caindo, os prédios estavam queimando. Nós temos que reconhecer que a natureza não negocia, não podemos mudar a ciência, e nós temos que, então, mudar a política de urgência, se queremos conseguir atingir os objetivos. Agora, vamos ser bastante claros aqui. Para muitas pessoas no mundo, principalmente pessoas que são os menos responsáveis pela emissão de carbono ou pelas suas pegadas, eles são as primeiras vítimas desse negocinamento com a natureza. O Konev Kofi Annan, uma vez, disse, perdemos 400 mil pessoas todos os anos por causa do impacto negativo sobre o clima. Então, o que nós queremos da Conferência Rio+, queríamos pegar essa trindade, economia, ecologia e igualdade, seria sinergizado para que uma não seria subordinada ao outro. Agora, o documento Rio+, e se fossemos analisar, e eu desafio qualquer um aqui, se você ler rapidamente, ah, você vai dizer um documento, uma beleza. Quando você lê ele bem próximo e lê o que a linguagem utilizada para iniciar cada pagágrafo, nós reafirmamos, nós notamos, nós reiteramos, mas a mensagem é, no contexto do relógio, não havia nada de específico, não havia urgência, em termos de prazos. Agora, isso significa que não houve nada de bom? Não, isso não significa isso. Claro que havia coisa boa. Por exemplo, o UNEP, e também a autoridade da Organização das Nações Unidas para o Ambiente, mas foi suficiente? Eu diria que não. Então, eu vou concluir, dizendo que isto é um resultado imperfeito, mas é o melhor que nós conseguimos fazer. E vamos ser bastante claros aqui, que é a responsabilidade do fracasso, ano após ano, nas reuniões sobre o clima, e o fracasso que não conseguiu, para quem seria a responsabilidade? Nós não vamos colocar nos governos, mas, por exemplo, nós temos que colocar a culpa num sistema global de governança que não está funcionando em termos de sustentabilidade. Eu acho que o sistema de sustentabilidade global, hoje em dia, está com sérios déficits, déficits de comprometimento, de coordenação, de legitimação. Sim, é verdade que o Beres diz, nós não podemos usar essas palavras norte, sul, leste, oeste, mas nós podemos ver a governança das Nações Unidas e outras agências internacionais e essas divisões do norte e sul continuam aí. Então, sobre o governo civil, houve uma tentativa de criar uma voz verdadeira para os ativistas da sociedade civil nessas discussões. Nós reconhecemos esse esforço positivo, mas eu queria, então, colocar um desafio para vocês. Nós nos tornamos intoxicados e empolgados com o acesso ao poder. Porque eu acho que, simplesmente, o acesso para poder participar de eventos internacionais, que é muito mais hoje em dia, nos levou a crer que ter, pode ser, pode ser, participar de uma reunião dessa, em uma mesa de poder, nos deu influência. e eu acho que muitas organizações da sociedade civil estão legítimas, são legítimos, estão em muita ênfase no diálogo, no engajamento, para poder pegar movimentos, mais movimentos, e pouco esforço de trabalhar com as pessoas no local. Nós já tivemos uma grande briga em relação ao assunto de florestas, e você sabe que a presidente Dilma fez que o problema não fosse tão sério quanto era, mas eu diria que, bem humildemente, que o movimento do povo brasileiro para a lei de zero desmatamento, e eu acho que a Constituição brasileira também, e se um por cento da população pudesse se juntar para propor uma lei, a Congressão Nacional precisar de aprovar essa lei. E eu vou concluir nesse ponto, se você pegar a floresta, e você pegar o Congo, a Indonésia, a Amazônia, e você possa colocar isso no teste florentico para entender por que aconteceu, eu vou deixar isso com esse pensamento. Qualquer auditoria de por que que nossas florestas e por que que nossos oceanos e nossos combustíveis fósseis chegaram a esse ponto, se fosse feito qualquer auditoria forense sobre essas coisas, o grande culpado seria a corrupção e a ausência de governos transparentes. Muito obrigado. Obrigado. Agora, vamos ter um debate entre os participantes do painel. e, bom, eu tirei algumas mensagens dessa discussão, começando com Akin, que mencionou que nós precisamos de uma visão mais abrangente sobre a corrupção e um ponto muito forte é que não há uma lei, o problema não é a falta de leis, é a falta de aplicação. A ministra Isabela mencionou os dois novos pilares que a Rio mais 20 foi um novo momento, um ponto de partida para responsabilização e transparência. Manish trouxe dois pontos tecnologia mais acesso beneficiando a transparência e a pergunta importante, a questão importante de que acesso não implica em transparência em si, mas é preciso promover esse acesso. Também a pergunta interessante é essa mudança de poder, não apenas a sociedade civil mudando, mas também uma participação mais efetiva. e terminamos com a mensagem de que da realidade brutal para discutirmos por que devemos ser mais ambiciosos com os objetivos da Rio mais 20. Uma questão que podemos discutir é o papel da sociedade civil e eu já vi, bom, essa questão foi abordada por todos os membros do painel, então Manish poderia agora fazer algum comentário e se quiser propor alguma questão. Nós temos 15 minutos. A questão de o que fazer agora, ouvindo o Coey falar, tudo o que ele disse sobre a urgência da situação, são, qualquer objetivo, qualquer avaliação objetiva de qual o caminho para onde o nosso planeta vai, vai para um único lugar, catástrofe. e os prazos que temos, o que pega é agosto de 92, desde agosto de 92, as coisas só pioraram e a janela para a mudança é muito pequena, é de alguns poucos anos. Então, o que devemos fazer? Nós argumentamos, nós sabemos por que a sustentabilidade é importante. Também sabemos o que é preciso ser feito e como enfrentar mudanças climáticas, como impedir o desmatamento. Nós sabemos o que precisa ser feito. Agora, o desafio é como a economia política dá decisão. Haverá perdedores e ganhadores e os perdedores são poderosos, eles têm poder econômico, poder político. Então, o que precisa mudar? Isso nos traz de volta a questão de mobilizar pessoas. O papel da sociedade civil nesse processo. E a sociedade civil não deve apenas caminhar pelos salões das Nações Unidas ou dos governos e sim conectar e mobilizar as pessoas, criando o poder político que precisamos para mudar a dinâmica e criar a participação e a responsabilização. Esse é o ponto que eu queria fazer, porque eu acredito que, pelo menos com relação a florestas, mudanças climáticas, recifes de coral, água, que a tecnologia irá criar novas oportunidades para disponibilizar informações diretamente às pessoas. E se trabalharmos duro para criar a responsabilização tanto quanto a transparência, talvez consigamos mudar a política da tomada de decisão. E o Kumi deu um bom exemplo do Brasil, como as pessoas no Brasil são conectadas para criar uma lei ou participam da criação de uma lei de proteção da floresta. Então, o desafio é investir cada vez mais nas pessoas e buscar negociações intergovernamentais e isso precisa ser feito. Mas a mudança real e transformadora só poderá acontecer quando tivermos mais poder político. Obrigada. Com uma provocação, eu tenho um problema com o termo sociedade civil. nós entendemos o que significa e se tivermos 500 ou 600 pessoas aqui, nós temos 500 ou 600 opiniões diferentes sobre o significado desse termo. Mas é uma diversidade tão grande desde sindicatos até grupos feministas, passando por associações profissionais, acadêmicos. então, não me surpreende que o sistema das Nações Unidas sacode a cabeça e diz, onde está o consenso? Que processo você usou para decidir que essa é a posição da sociedade civil? Nós temos alguns excelentes exemplos de consultas que levaram a um engajamento firme e precisamos continuar trabalhando com esses modelos, não somente invocando o nome da sociedade civil, como se isso automaticamente nos permitisse acesso ou engajamento. eu acho que os termos que estão sendo utilizados, promoção do cidadão ou participação cidadã é mais inclusivo, porque muitos cidadãos trabalham para o governo e para o setor privado, e o fato de estar envolvido no setor privado não remove o seu direito de cidadão e de se envolver com questões globais. então acho que uma abordagem mais inclusiva em torno de ação civil nos permitirá avançar melhor. Tendo sido uma funcionária pública no passado, minha experiência é que assim que eu integrei a sociedade civil, eu passei a ser burra, porque nossas contribuições não são levadas em conta, porque nós não temos, nós não somos espertos com as nossas mensagens, às vezes nós estamos tão ocupados brigando entre nós que não nos preocupamos com as mensagens que estamos emitindo, e com relação ao engajamento da sociedade civil, muitos de nós conhecem o valor da participação, participação efetiva e genuína, incluindo acesso à informação e também processos de denúncia eficientes, mas essas atividades não são geralmente financiadas pelas doações ou contribuições que recebemos, portanto, temos que encontrar outros meios para resolver esse problema de financiamento e encontrar meios de compartilhar maior solidariedade como representante de uma ONG internacional, ou representantes de ONGs internacionais, muitos de nós estamos revisando nossos papéis nesses novos arranjos e percebemos que somos parte daquele mesmo construto de poder que eu me referia antes e temos que nos certificar de que não estamos repetindo a mesma retórica. Alguns de nós buscam se organizar melhor, devemos organizar melhor nossas mensagens. a gente. Estava ouvindo minha colega e pensando sobre as negociações e também as novas negociações com relação aos cenários pós-2015 e o que queremos alcançar em termos de desenvolvimento sustentável. Bom, com relação ao papel da sociedade civil, se olharmos 20 anos atrás, eu lembro que nós tínhamos os grupos principais estabelecidos a partir de 92. Foi o primeiro momento no mundo político que o sistema das Nações Unidas resolveu reconhecer que nós precisamos de grandes grupos para travar esse diálogo político sobre o desenvolvimento sustentável. E esse foi um dos principais resultados da conferência de 92. Realmente, todos esses grupos se tornaram visíveis aos políticos como parte do processo decisório sobre desenvolvimento. Isso foi há 20 anos. Concordo que nós progredimos. Temos um regime político que leva em conta os principais grupos interessados diretamente relacionados com a questão. Agora falamos sobre a geopolítica do desenvolvimento. Não estamos falando sobre natureza ou mudança climática, apenas. O mundo político debate a geopolítica do desenvolvimento. Esse é o ponto principal que precisa ser abordado. E, considerando o papel da sociedade civil, eu acredito que temos bons resultados a partir da Rio mais 20, porque no início da conferência nós tínhamos menos de 40% dos documentos negociados e consensuados. Incrível, mas verdadeiro. O governo brasileiro recebeu um documento que representava menos de 40% do consenso em termos das posições com relação ao desenvolvimento sustentável. como? É como o que a natureza sempre sabe é que tudo está interconectado. Quando falávamos de globalização, há 20 anos, nós não falávamos de globalização, hoje nós falamos de globalização, internet, redes sociais e assim por diante. Nos últimos 20 anos, tivemos uma grande transformação ao redor do mundo e acredito que nós precisamos de uma grande transformação no papel da sociedade civil, considerando os desafios a serem enfrentados na área de desenvolvimento sustentável. O meu foco é na sociedade, é a pressão da sociedade exercida sobre os governos que levam às mudanças. É apenas nas democracias que nós temos mudanças mais rápidas do que as que temos hoje. As nações não podem esperar e eu concordo. Se eu puder resumir o espírito da Conferência Rio mais 20 e o que esperamos no pós-2015 é que, falando de desenvolvimento sustentável, o desafio está além dos economistas e os desafios ambientais vão além dos ambientalistas e os desafios políticos estão além dos políticos. Essa é a mensagem que precisamos entender quando falamos sobre consumo, sobre segurança alimentar, sobre proteção da biodiversidade. O que nós estamos discutindo é a geopolítica do desenvolvimento, a desigualdade entre os países. e é por isso que eu acredito que a transparência e a responsabilização para e com nós temos que entender quais são as questões principais que nós temos que enfocar. porque depois de 20 anos nós temos que fazer mais. Minha opinião é que ou nós não fizemos o suficiente ou então nós temos que mudar a maneira de fazer as coisas. E acho que a sociedade civil e o setor privado e isso inclui grandes grupos não apenas os ambientalistas nós temos que entender quais são as novas formas de fazer as coisas. Por isso que os grandes grupos são tão estratégicos para o debate político e para os novos caminhos políticos que precisamos para assumir novos compromissos com os resultados que desejamos. É muito difícil, mas na minha opinião é algo que precisa ser feito. Minha experiência aqui no Brasil demonstra isso. O debate político não é aquele que eu desejo ou que você deseja, é o que a sociedade brasileira deseja. e é isso que a democracia significa. Nós precisamos encontrar novas maneiras, forjar novas alianças e uma visão comum para efetuarmos a transformação necessária para o desenvolvimento sustentável. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Gostaria. Eu concordo com os comentários já feitos e acho que muitas coisas estão mudando porque na cúpula original do Rio, um dos slogans muito populares era Think Globally, Act Locally. Pense globalmente, haja localmente. Então, questões no nível local deveriam refletir o discurso e as instituições globais como a ONC e o que podia ser atingido ou não no nível nacional. No entanto, muitos países, inclusive o meu, a África do Sul, atingiram a democracia pela primeira vez na década de 90 e o poder estava passando para o nível global. Então, isso criou um problema para a comunidade de ativistas. David Jane, da Índia, um dos líderes de uma organização chamada Dawn, começou a dizer se pensarmos globalmente e atuarmos apenas localmente e o poder real está mudando em várias áreas e coisas que são negociadas em níveis supranacionais, então, se atuarmos apenas localmente, ela provocou. Talvez o que nós temos que fazer é atuar, é pensar localmente nacionalmente em termos das nossas necessidades e claramente o mundo em que vivemos é muito complexo, não podemos operar apenas no nível global ou local, enfim, nós temos que operar em todos os níveis e uma nova arena de ativismo que surgiu nas últimas duas décadas seria das organizações regionais como o Mercosul, União Europeia, União Africana e assim por diante. Contudo, eu estava pensando no seu primeiro conjunto de perguntas no meu emprego anterior, eu dizia a mesma coisa que você, mas uma pessoa me disse uma vez algo na Cívicos nós desenvolvemos o índice da sociedade civil e consultávamos um grande número de pessoas de diversos movimentos que nos ajudaram a desenvolver esse... Então, as feministas sul-africanas me chamaram e falaram isso é uma perda de tempo, porque definir a sociedade civil é como tentar definir pornografia. Você pode não saber a definição técnica da pornografia, mas você reconhece a pornografia quando você a vê e assim a sociedade civil. é correto criar um espaço para essas reflexões teóricas, mas é a nossa atuação que realmente importa. O que precisa mudar para os ativistas e cidadãos que são parte da sociedade civil, primeiro, temos que mudar o discurso em torno da corrupção, transparência, equidade, democracia e sustentabilidade. dado que estamos em um evento de combate à corrupção e o grande trabalho da Transparency International, eu queria colocar um desafio amistoso, que devemos pensar sobre o nosso discurso e a nossa mensagem. Se você vê um contínuo de corrupção no nível mais básico, nós temos aquela corrupção menor, por exemplo, um agente da polícia te para e você não está usando o cinto, aí ele diz, tá bom, tudo bem, eu não te multo vim em 20 dólares, mas você me dá uns 10 dólares aí, tudo bem. Agora, esse dinheiro, eu não estou dizendo que está certo, mas o impacto sobre a economia nacional desse tipo de corrupção não é tão grande. agora, no outro extremo dessa pergunta, e com relação à corrupção legal e coisas que acontecem e que a humanidade irá julgar como fundamentalmente corrupto, como nós julgamos que a escravidão foi corrupta e o fato das mulheres não poderem votar por tanto tempo, porque quando olhamos as eleições nos Estados Unidos, por exemplo, nós sabemos que os Estados Unidos é o elefante na sala quando falamos sobre negociações relacionadas a meio ambiente, principalmente sob o governo Bush, mas a realidade é que os Estados Unidos são um impedimento e quando vemos a democracia americana, as eleições que acabamos de ver, qualquer pessoa que olha de perto chegar à conclusão de que os Estados Unidos é a melhor democracia que o dinheiro pode comprar e quando vemos que dinheiro, eu vou lhe dar uma estatística, para cada membro do Congresso, três pessoas fazendo lobby, pelo menos três lobbyistas, às vezes oito, mas enfim, cada membro do Congresso recebeu recebeu alguma coisa para não passar legislação, determinadas legislações, então, nós chamamos isso de influência corrupta, mesmo que estejam cumprindo a lei nesses países, nós devemos dizer que essas leis precisam ser mais rígidas, porque levam a atos corruptos, mesmo se olharmos o setor bancário, vejamos todas as leis para o setor bancário, principalmente criadas por governos mais poderosos, nós temos um abuso de poder absoluto, as pessoas normais, elas são, com suas pensões, elas são enganadas, e em muitos países ricos, as pessoas são enganadas, nós temos regulamentação do governo, um fracasso total, muitos dos nossos irmãos e irmãs sofrendo com isso no mundo desenvolvido e não punimos as pessoas que cometeram esses atos corruptos, nós, pelo contrário, recompensamos com bônus e, enfim, incentivos, então eu quero encorajar o movimento pela transparência de que nós temos que ampliar a nossa definição de corrupção só porque alguém está cometendo um ator dentro da lei, isso não significa que está correto e muitas pessoas ao redor do mundo não se juntam ao nosso movimento porque não acham que estamos realmente atacando as injustiças existentes na nossa sociedade como um todo. Muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação de uma das plenárias da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção que contou com a participação da ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira. Ela falou dos resultados da Rio+, quais recomendações foram feitas para assegurar um comprometimento para um crescimento verde e o alívio à pobreza. O encontro segue até sábado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília. Continue com a gente NBR TV do Governo Federal. Tchau.